Olá, eu sou o Marcos Ramon e o tema desse vídeo é a ética utilitarista. A ética utilitarista pode ser resumida em uma citação de John Stuart Mill, que é um filósofo que defende essa perspectiva. Essa citação está num livro chamado justamente Utilitarismo. E ele diz assim, abre aspas, Nessa citação do Stuart Mill, a gente tem dois fatores, os dois fatores principais da teoria. Primeiro, a ideia de que uma ação é boa ou ruim em face de sua contribuição ou não contribuição com a ideia de felicidade. Eu vou desenvolver isso mais para frente, mas vale apontar desde já que não se trata aqui só da felicidade individual. Na verdade, é justamente o oposto. A ideia é buscar a felicidade geral do todo da sociedade. E o segundo elemento é a proximidade da teoria do utilitarismo com o hedonismo, uma teoria que vem já lá desde o apicuro. Isso é algo fácil de perceber quando a concepção exposta de felicidade se refere à possibilidade do prazer e à ausência de dor. Os dois principais filósofos defensores do utilitarismo são os ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Os dois pensavam o tema da felicidade a partir da perspectiva do hedonismo. Para o Bentham, por exemplo, o prazer e a dor se relacionam com duas circunstâncias específicas, a duração e a intensidade. Isso significa que tanto um quanto o outro, ou seja, o prazer e a dor, eles são melhores ou piores em relação à sua intensidade e duração. Pensa assim, um exemplo, 20 minutos de dor no dentista não é tão ruim quanto semanas de dor de dente em casa. Então, vale mais a pena sofrer um pouco ali naquele lugar do que ficar muito tempo sofrendo em casa com uma dor que talvez seja até um pouco menor, mas ela vai ser mais constante. Ou outro exemplo, algumas horas estudando e deixando de jogar folgais vai ser melhor do que reprovar de ano e ficar mais tempo ainda na escola. Então, é necessário, de acordo com essa forma de pensar, em tudo que a gente faz, calcular o melhor custo-benefício possível. O Bentham acreditava que prazeres e dores eram quantificáveis e por isso a gente pode sempre fazer esse cálculo da felicidade. Na realidade, acho que você consegue perceber, isso não é tão simples assim, mas, enfim, ele acreditava que dava para quantificar essa ideia do prazer, da dor e estabelecer ali prioridades para a gente garantir a maior felicidade possível, a maior quantidade de felicidade possível. Uma outra coisa curiosa da teoria dele é a afirmação dele de que nenhum prazer é superior ou inferior ao outro. Então, em igualdade de circunstâncias, ou seja, em intensidade e duração, ouvir música, ir ao museu, passear na praia ou assistir um jogo de futebol na televisão, eles se equivalem. Isso pode ser interessante se a gente pensar que é uma ideia de felicidade, de perspectiva de felicidade, que não pressupõe uma condição intelectual para fruir determinados produtos para você ser feliz. Qualquer coisa que você tenha em mão, se te dá prazer, isso pode te proporcionar felicidade. Por outro lado, tem pessoas que pensam diferente. Um deles é justamente o John Stuart Mill. Ele achava, de outra forma, ele acreditava que o aspecto qualitativo da vida importava. Então, determinados prazeres, na interpretação do Stuart Mill, têm que ser considerados superiores a outros. Ele dividia os prazeres em superiores, onde ele colocava principalmente os intelectuais, e inferiores, onde estão aqueles prazeres puramente físicos ou sensoriais. E ele achava que a gente devia sempre preferir os primeiros, independentemente da quantidade de tempo, ou seja, como eu falei antes, para ele era mais importante a qualidade, não a quantidade dessa atividade prazerosa. Mas aí, vamos pensar de uma outra forma. Será que o hedonismo, nesses termos, é suficiente para garantir uma vida desejável? Claro que nem todo mundo concorda com isso, e tem um filósofo contemporâneo, um norte-americano chamado Robert Nozick, que ele criou um experimento mental chamado Máquina de Experiências. E, nesse texto, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui a citação dele, abre aspas. Suponha que exista uma máquina de experiências capaz de realizar qualquer experiência que você desejasse. Super neuropsicólogos poderiam estimular o seu cérebro para que você pensasse e sentisse que estava escrevendo um grande romance, ou fazendo um amigo, ou lendo um livro interessante. O tempo todo, você estaria flutuando num tanque, com eletrodos conectados ao seu cérebro. Você ficaria plugado nessa máquina a vida inteira, programando todos os seus desejos? Claro que, estando no tanque, você não perceberia que estava lá. Você pensaria que tudo estaria acontecendo de verdade. Então, você se plugaria nessa máquina? Fecha aspas. Uma coisa importante que ele vai perguntar logo depois também, na verdade, uma reflexão que ele faz, é sobre essa questão da interioridade. Ele vai dizer assim, o que é mais importante para nós, além do modo como sentimos a vida em nosso interior? Então, ele vai trabalhar essa ideia. Isso está num livro chamado Anarquia, Estado e Utopia. É justamente um argumento que ele utiliza para rebater essa perspectiva hedonista do utilitarismo. E esse argumento é interessante porque ele pressupõe que, se o que a gente busca é apenas a felicidade por meio do prazer, não terei nenhum motivo para a gente não se conectar a essa máquina. A gente só tem vantagem. Quanto mais prazer, melhor. Então, eu me conecto à máquina, eu vou viver uma vida inteira de prazeres. Eu não vou saber, não vou lembrar da minha vida, do que estava lá fora. Eu não vou saber que eu estou preso dentro daquela máquina. Então, só tem vantagem. Mas será que todo mundo vai aceitar se conectar a essa máquina? Será que não seria estranho escolher não viver para viver melhor? Então, assim, tem um dilema aí colocado nessa questão. Tem um filme que trata disso, não sei se você já assistiu. O filme chama Vanilla Sky. Na verdade, ele é uma adaptação de um outro filme que chama Abra os Olhos. Mas ele trata justamente desse tema. Tem outros filmes que falam disso também, mas o Vanilla Sky, eu acho que é um que trabalha isso de uma forma bem interessante. Bem, mas como eu disse antes, a questão do utilitarismo não gira apenas em torno da felicidade individual. O foco é a felicidade geral. Assim, do ponto de vista utilitarista, é condenável toda e qualquer ação que não contribui para maximizar a felicidade geral. O que a gente deveria buscar sempre, em qualquer ocasião, é o melhor possível para o maior número possível de pessoas. Essa foi a ideia que o Bentham defendia. Então, buscar o melhor possível para o maior número possível de pessoas. Se a gente não consegue para todo mundo, a gente tem que lutar para conseguir o melhor para o maior número de pessoas. Só que, diferentemente da concepção do cálculo de felicidade do Bentham, o Stuart Mill acreditava que para se alcançar esse propósito, que ele concordava nisso com o Bentham, para se alcançar esse propósito da maior felicidade possível para a maioria, era necessário pensar em estratégias sociais e políticas que contribuíssem com isso. Foi assim que a filosofia dele se tornou também uma filosofia de cúnio liberal e acabou sendo uma filosofia extremamente influente no século XIX para cá, do século XIX para cá. Para o Stuart Mill, como eu disse antes já, existiam prazeres mais elevados que outros. No entanto, na visão dele, cada ser humano tem que ser livre para fazer o que quiser em busca do prazer e da felicidade. Mas desde que essas ações não prejudiquem outras pessoas. Porque, como ele escreveu, todo indivíduo é soberano sobre o seu corpo e sobre a sua mente. Mas as ações no âmbito social, elas devem sempre visar o bem-estar geral. Essa filosofia liberal e utilitarista, como eu falei agora há pouco, ela foi extremamente influente não só no século XIX, mas também no século XX, quando ela moldou, em certa maneira, os debates relacionados ao aprimoramento do mundo moderno, especialmente nas democracias contemporâneas. E, justamente por isso, é uma coisa, é uma ideia que tem ainda muito impacto na maneira como a gente vive hoje. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo, da discussão que eu trouxe aqui sobre o utilitarismo, sobre a importância de pensar sobre os impactos do utilitarismo na nossa forma de ver a ética, de pensar sobre as nossas ações. Se você gostou do vídeo, eu peço para você compartilhar com outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, eu peço para você fazer isso, porque ajuda bastante também. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.